Oi meus amores, vamos lá começar o nosso pudim pela calda, aí eu coloquei uma xícara de açúcar e eu vou deixar esse açúcar derreter, quando ele estiver ali naquele ponto de caramelo a gente aí acrescenta o nosso meio copo de água Música e pronto agora vamos colocar água aos poucos tô colocando meia xícara de água tá Tome cuidado cuidado coloque em devagar porque quando você coloca a água tende a subir tá bom E agora aí não se preocupe que esse açúcar que formou aí vai derreter então é só você continuar misturando tudo muito bem até que esses grum que se formou suma totalmente e a sua calda estará pronta vamos bater no liquidificador três ovos uma caixa de leite condensado e meninas coloquem só meia xícara ou três colheres de amido de milho eu fiz a receita como me ensinaram e meu pudim acabou ficando um pouco duro aí eu coloquei uma xícara mas eu dou a dica você de colocar mais ou menos três colheres de amido de milho e duas xícaras de leite certo a minha xícara tem aproximadamente 240 ml e é só bater tudo muito bem por mais ou menos uns três minutinhos aí agora é só despejar na forma com a nossa calda aí eu deixei minha minha calda esfriar um pouquinho despejei todo o conteúdo vou cobrir com papel laminado e eu faço meus pudim na boca do fogão não faço por demais no forno demora aproximadamente uns 15 a 20 minutos dependendo muito aí da potência e do seu fogão certo é eu fecho muito bem a lateral para não entrar água já tem um pouco de água fervendo na em outra panelinha porque eu gosto de colocar aos poucos e assim facilita mais um pouquinho eu peguei uma panela grande que desce a a minha forma e vou colocando a água aos poucos aí até conseguir chegar mais ou menos é um dedo acima da minha forma de pudim não coloca muita água que essa água pode entrar dele sua forma coloca um pouquinho se você achar que a água tá secando você volta e coloca mais um pouquinho 15 minutinhos a 20 já tá pronto aí bom meus amores depois que meu pudim esfriou totalmente eu levei na geladeira por duas horas e agora vamos desenformar eu passo uma faquinha na lateral para poder ajudar a soltar o pudim deixa eu falar uma coisa a vocês aqui o meu pudim acabou ficando muito espesso muito duro foi porque eu coloquei uma xícara de amido de milho quando vocês forem fazer coloca três colheres tá porque ele aí não fica um pudim duro mas em compensação ficou uma delícia muito bom essa calda que ficou aí na forma eu coloco para esquentar um pouquinho no fogo que ela derrete eu coloco por cima olha que pudim mais lindo super fácil e rápido de fazer eu tô fazendo meus pudim agora tudo na boca do fogão não tô usando mais forno porque ele fica pronto de 15 a 20 minutos é só você espetar um palinho um a faca sair limpo seu pudim tá pronto e gente não deu para quem quis acabou rapidinho aqui em casa mesmo ele meio durinho acabou rápido